Se você interessar nesse playback, entre em contato, WhatsApp 992-85-66-05 Se você interessar nesse playback, entre em contato, WhatsApp 992-85 Tá difícil eu não te ver aqui, quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama, do casareiro de limpeiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Eu tô sem seu defossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que eu venho aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sem seu defossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que eu venho aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço